Sabe que o Breno, da novela Tititi, ele tá passando por uma situação muito complicada, porque ele tá com uma doença gravíssima no cérebro, tipo uma bolha que tá pronta pra explodir. Caramba, parece com a história do Renato Vilar, aquele personagem do Tarcísio Meira, é claro, na novela Roda de Fogo. Você lembra? Exatamente, quer dizer, eu lembro, né, eu lembro mais ou menos, né? Afinal de contas, a Andrezinha aqui era um bebezinho pequenininho, nessa novela foi ao ar. Mas, aqui não tem problema, porque o video show relembra pra gente. Vamos ver. Dá pra nascer sujeitinho mais sem vergonha, mais descarado que o Breno. O cara passou capítulos fingindo pra Rebeca que tinha uma grave doença. Eu tenho um aneurismo. Um aneurismo? Uma bolha de sangue no meu cérebro, que pode explodir a qualquer momento. Tudo isso com um único objetivo, conquistar o coração e a conta bancária da empresária. Eu só gostaria de receber um pouco de carinho antes de partir. O Breno tá merecendo ganhar o Oscar. Repara só na encenação do malandro quando simulou esse ataque. Ai, graças a Deus ele tá vivo, Maralinho. Eu vou chamar o médico da fábrica. Rebeca? Rebeca? Ai, Breno, graças a Deus. Me ajuda aqui, Maralinho, por favor. Pra gente não resta a menor dúvida. Breno andou se inspirando em Renato Vilar, personagem clássico que Tarcísio Meira interpretou brilhantemente na novela Roda de Fogo. Também não tem importância, não interessa. O que você tem? O que você tá passando? O que você tá passando? Meu médico. Doutor Moisés Rodrigues. O telefone, tá no caderninho de telefone? Doutor Moisés Rodrigues. O que você tem? Em folhetim exibido na Globo em 1986, Renato era um homem sem escrúpulos, ganancioso e que não tinha o menor tato com as pessoas que o cercavam. Só que o empresário descobre que é portador de uma grave doença que o deixava desnorteado. O senhor tem um angioma de grandes proporções, doutor Renato. Ele pode se romper a qualquer momento. E cada minuto restante passou a ser importante pra ele. Eu diria que o senhor tem de três a seis meses de vida. Tampouco. Tampouco. Daí por diante, Renato começou a sofrer com os sintomas da doença, tendo crises e mais crises de dores na cabeça. Aquele homem prepotente de caráter duvidoso mudou radicalmente de comportamento. E pra resgatar o tempo perdido, Renato se reaproximou de Pedro, o seu filho bastardo, numa cena de arrepiar. Eu amo você. Eu também te amo. Pai. Outro momento emocionante aconteceu no último capítulo da novela. Quando escutou seu filho, fruto de seu relacionamento com a juíza Lúcia Brandão, dando o sinal de vida, Renato acabou não resistindo à forte emoção. Agora você vê. Por ironia do destino, Breno tá pagando um preço altíssimo por toda essa picaretagem que ele mesmo armou. Só resta saber como que o cara de pau vai lidar com essa doença na real. Os exames indicaram uma anomalia muito grave, senhor Breno. Nós encontramos um aneurisma no seu cérebro. Tchau. Tchau.